Vandero, está melhor? Diz lá boa noite, o Joaquim. Boa noite, Miguel. Boa noite ao ouvido do MFM. Agora sim que estou a ouvir a tua voz. Bem disposto mesmo. Sábado, como é que fica? Como é que é o sábado? Normalmente é calmo. É completamente calmo. Para descansar, não é? São grandes problemas. Por via de regra, nem sempre estou a descansar. Pois. Como é óbvio. O jornalista não descansa. Regra geral, o jornalista quase não descansa. Porque a qualquer momento ele é apanhado aqui, entre aspas, para ir fazer uma determinada reportagem, para ir trabalhar. Por acaso até estou num período de recesso, mas, como sabe, trabalhar em rádio, em rádio jornalismo, tem tendencialmente essa ferramenta de sermos convocados, se quisermos, para falarmos, para ir abordar uma determinada matéria. E então, por via de regra, o jornalista é 24 horas jornalista. Sim, senhora. Disse tudo. Boa noite aqui ao político. É a primeira vez? Não, não é a primeira vez, não. Nós aqui já tivemos de tudo. Teve aqui o doutor Marculino Moco a tempos, um político, mas ele não é político. Ainda é. Ainda é. Tem aqui o doutor Alexandre Sebastião André, da Casa CE. Mas, vejo aí, casaco por cima, dentro de uma camisola vermelha. Mas, espera aí, eu assim posso tratar de camarada ou quê? Sou companheiro. É companheiro. Mas é uma coisa. Doutor Alexandre Sebastião André, Casa CE. Olha só, é a primeira vez que eu anuncio aqui o nome de um partido político. É a primeira vez. Isso sim, é a primeira vez. Mas, até político aqui, eu acho que já tivemos. Até o Cota Carlos Amartino também é político. Afinal de contas, nós... É um programa cultural. E um programa cultural, eu acho que é tênue. É muito tênue à distância ou entre o político e o cultural. É tênue, não é? É muito curto o espaço, não é? É muito curto. Aliás, o conceito de cultura é abrangente. É abrangente. É transversal. Sim, senhor. De tal forma que é preciso ter uma cultura política para fazer política. Pois, claro. Daí que não há uma grande diferença. Então, nós que fazemos cultura também somos políticos. São políticos, sim. Por isso é que na constituição de um governo, de um executivo, tem que ter uma figura que atende pelas políticas da cultura nacional, a busca das raízes, manter a nossa cultura, que é preciso que tenha. Portanto, linhas mestras para poder dimensionar aonde parte e para onde vai a nossa cultura. Mesmo buscando pessoas políticas, atentas para buscar as raízes mais profundas, atualização e perspectivar o futuro. Sim, senhora. Estou a falar com um deputado nesse caso. Sim, sim, sim. Estou a cumprir um mandato, mais um mandato da Assembleia Nacional. Sou deputado. Diga um representante desse povo. Mas a Casa Seia está agora com poucos pés, não é? Não, não, não. Está com um peso barro nessa altura, não é? Não, não, meu caro. Estou a falar como um homem de cultura. Está ao nível. Está ao nível. Está ao nível. De maneira que todas as mutações são passíveis às organizações. Sim, sim. E ninguém é interno, não é? Sim, sim. Ok. Por isso não é... Pode ter sofrido uma convulsão, mas... transitária. De resto, estamos a um nível. Estão a um nível. Então, estou aqui com o Joaquim Dombas, jornalista e o doutor Alexandre Sebastião André, Casa Seia, deputado. Um senhor que vai ouvir o que... Os senhores que vão ouvir, felizmente, vão comentar também sobre este assunto da estiagem no Cunene. Não temos água canalizada. Tudo isso não é necessário. Pensa atenção. Nós não temos água corrente. Até hoje, nas torneiras. Você responde, se eu usar, tudo bem? Vai ser, vai lá, tudo bem. Angola tem 41 rios. Estou aqui desde... 185. Estou nesse bairro, mas nunca tinha uma água. Sempre comprava uma água nessa espera. Rio Ipembe, Rio Imbrija, Rio Ximbe, Rio Capodá. Rio Malmojinga, Rio Catumbela, Rio Benteaba, Rio Dande, Rio Longa, Rio Binga, Rio Uilo, Rio Curoca, Rio Inquice, Rio Cuvo Queve, Rio Luena, Rio Cubalticombo, Rio Rucala, Rio Kuanavada, Rio Onzo, Rio Cubo, Rio Imposo e Rio Capodá. de manhã a criança vai para a escola não tem água para a criança tomar banho é uma sofrer mesmo, é verdade é uma sofrer então se vamos ouvir Joaquim Dombastes esteve a ouvir com atenção esse sofrimento que graça o Cunene qual é a sua ideia? muitos rios, não? são muitos rios e também quero ratificar esses rios que foram anunciados aqui já são 41 mas nós temos 77 obviamente e 300 lagos tendo rios, tendo lagos há aqui uma coisa que nós angolanos não dimensionamos e provavelmente somos capazes de ter exatamente a mesma ideia eu tenho estado a procurar transmitir nas zonas onde eu tenho alguma influência principalmente entre jovens aquilo que se chama corte geracional corte geracional o que é que é isso? o que é isso de corte geracional? quando o Miguel nasceu provavelmente encontrou ainda muitos rios e quando a próxima geração nascer há de encontrar esses rios todos? então eles não estão aí mesmo? provavelmente não ah, ok porque a seca para além de ser cíclica o próprio homem também a provoca a seca? a seca para além de ser cíclica ser natural, né? nós também também há rios secos há rios secos há aqueles rios já foi o Namibu para ver qual é o fenômeno que eles chamam o zero a maré fica completamente cheia quando a maré baixa dá para passar a pé e no Mussulo também se verifica isso no Mussulo também se verifica isso dá para atravessar a pé há zonas do Mussulo que dá para atravessar a pé pois são fenômenos naturais que nós os homens temos que ter sempre o cuidado será que quando fizemos todas essas obras megalómanas pois que estão a destruir entre aspas o nosso país vamos ter temos temos em conta sustentabilidade para os próximos 50 anos pois é boa pergunta e hoje estava por acaso mesmo hoje estava a haver o National Geographic no programa Odisseia Minto onde diziam que no ano Canal Odisseia Canal Odisseia que no ano 2040 o Quênia é capaz de não ter girafas nem elefantes ou já estou a popular isso por quê? porque estudiosos estudiosos e esse é o nosso maior problema o Miguel quando estava no ar quando eu sintonizei o Miguel estava a falar do Vum Vum será que todos nós conhecemos o Vum Vum? não então não é um corte geracional? é um corte geracional então significa dizer que nós precisamos de manter esta informação precisamos de manter o conhecimento para as gerações futuras como é que eles vão manter o mundo sustentável deixa-me perguntar ao deputado que está dentro dessa nossa política porque quem somos nós? somos Macaiá nós somos do povo e recuperamos tudo que nos dão pelos políticos será que há algum estudo doutor Alexandre há algum estudo à volta desses casos para o futuro o que é que vocês fazem o que é que vocês pedem e o que é que acham das universidades estudos para estudos sobretudo sim não deixa de ser uma preocupação o Estado angolano através dos seus órgãos competentes tem estado a mexer alguma coisa relativamente a este fenômeno sim aliás esta situação de secas chuvas torrenciais cheias e outros elementos perniciosos à extensão à longevidade da espécie humana hoje é uma preocupação autêntica note que por exemplo na Europa o partido que está em uma posição ascendente são os verdes e os partidos ecológicos precisamente para reduzir procurar reduzir o máximo possível dos danos que o homem faz como disse aqui o amigo Dombás o próprio homem devido ao grande avanço técnico e tecnológico está a destruir a humanidade está a destruir a humanidade de tal forma que hoje encontramos estes estes fenômenos naturais em toda parte do mundo não, não, não nós não temos fenômenos naturais doutor um minuto não temos fenômeno natural nós não temos não, não, não não temos nós não temos terremoto não nós não temos tsunami o fenômeno natural não é só esperar que o rio seque não mas a seca também é um fenômeno natural é um fenômeno natural da seca do rio olha sim, sim a seca por exemplo o que se passa no Cunene o que se passa na população dos gambos e por aí o que se passa isso são fenômenos naturais portanto como estava a dizer portanto a luta hoje despertou-se a atenção à consciência humana de tal forma que mesmo os G20 G7 já reúne-se e há manifestações muito fortes contra aqueles que ainda são vai lá renitentes na mudança das políticas ambientais o nosso caso concreto Angola ou África vamos começar pela África não tem grandes tecnologias que lançam para o espaço elementos gases que provocam esses fenômenos mas é vítima das outras paragens é vítima das outras paragens e como consequência aliás vemos nos arredores Moçambique e outras paragens este mesmo problema o caso concreto de Angola Angola é um país isto África em geral cujo futuro está aqui depositado a esperança da humanidade no futuro está em África e Angola não está fora a jogar com esses rios todos que foram elencados porque aqui se encontram grandes bacias de recursos hídricos já vamos voltar a este pedaço de conversa depois de ouvirmos o que vamos passar na rádio minha filha minha filha vida para você qualquer barriga vazia tornará depois as mentes irracionais e corremos o perigo de ter que recuar para o máximo do nosso primitivismo pois hoje em dia que nós somos alimentados pela vareza e a soberba devemos ter a partir do futuro e de todos conseguinte queria ser uma certa oligarquia que não deixa os demais funcionar de acordo com os planos de vida e de boa utilidade o que está a morrer ali é o que? é o gado precisamente das populações pobres mas dos oligarcas é esses portanto isto está como tudo uma ideia de instrumental de apoio logístico e alimentar exatamente nas bernas de rio ou as zonas de transhumância onde poderia deslocar para ir para o alimento enquanto um bloqueio na cintura do rio para ali indivíduos com não sei quantos etares e que barram aquilo então não é certo porque o seu gado está salvaguardado é viciante são os tais oligarcas os oligarcas tem gado lá dentro não brinca com isto nós andamos a governar o país esse tempo todo ocupando espaços territoriais muito grandes ajuda alguma coisa não baixe essas palavras do do lote melhor lote ajuda alguma coisa leva-nos sempre para a natureza dos factos os fenómenos que acontecem ou também esse nosso problema que ia começar a falar aí o doutor Alexandre acerca da mão do homem que você já frisou e que também nós estamos a olhar muito para o futuro essa corte geracional que você fala ajuda 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 em grande medida e deixa voltar aqui a fazer uma reflexão de acordo com os últimos números se eu não tiver errado da revista Forbes há cerca de 1500 ricos no mundo e esses 1500 ricos no mundo têm mais riqueza que quase toda a população do planeta isso é um fenómeno também que precisa de ser visto o lote falou aqui muito bem da distribuição equitativa por outras palavras da riqueza nacional aqui no caso nacional e riqueza nacional é cada um de nós ter um espaçozinho você morava no bairro popular se aquele espaço que pertenceu aos seus pais voltar a manter aquele equilíbrio para a geração que vem a seguir essa geração está sustentável porque tem esse espaço mas há outra geração que vai conflituar com a dos seus filhos que não tem espaço como é que vai ser? então estamos aqui a gerar problemas para no futuro nós termos conflitos talvez não étnicos porque nós somos um país abençoado nesse aspecto mas vamos ter conflitos geracionais e então aqui mais uma vez venho de cima para dizer que é preciso evitar esse corte geracional e o corte geracional é em toda extensão no domínio político no domínio econômico no domínio social só para ter noção que por isso é que eu vou tentar na palestra que vou apresentar falar também um bocadito dessa expectativa porque se o Miguel não tiver alguma empatia com um dirigente como o Alexandre Sebastião André provavelmente ele não vem ao seu programa pois então é preciso criar essa empatia e isto também faz parte do corte geracional quando é que vai conseguir trazer o Rui Mingas aqui? quando o Rui Mingas acreditar que o Miguel é um jornalista de ponta se eu começar hoje o Rui Mingas é provável que não venha quem é este jornalista? a pergunta vai ser feita mas está a dizer que os nossos os nossos quadros de Angola são vaidosos? para além de serem vaidosos partilhem um pouco o conhecimento este é o alimento do acordo geracional e a maior parte e a maior parte dos angolanos não estou a falar sobre políticos estou a falar dos angolanos no seu todo não escreve o que eu sei sobre Combaditoque é o que eu fui aprendendo ao longo do tempo agora que faço 56 anos 57 anos então fui aprendendo porque ir a determinados óbitos de Umbundos de Quimbundos e de Quikongos principalmente com o meu pai amarrado a mão agarrado na mão agarrado na mão do meu pai a levar-me a estes sítios por quê? era para evitar o corte geracional porque nós precisávamos de saber para transmitir aos nossos filhos o que é que era afinal de contas sustentável para o amanhã porque se o Miguel não transmitir os seus filhos os valores que aprendeu com o seu pai a geração seguinte corre esse risco de não saber absolutamente nada doutor doutor conversar sobre cultura é muito bonito olha eu queria ir para o lado político mas a cultura voltou sozinha está bonita essa nossa conversa obrigado não mais por ter vindo porque afinal o corte geracional é um termo que tem que fazer parte do nosso léxico e ainda estou consigo porque estava a dar a sua ideia com relação aos fenómenos que acontecem na terra mas também retirando aquilo que é o peso do homem na nossa própria sociedade afinal o Joaquim Dom Baixo disse que nós os quadros angolanos somos veidosos somos tão veidosos que não queremos transmitir conhecimento em alguma coisa que ele acha que não deve lá estar olha só como é que você aparece aqui hoje olha só como é que você aparece foi eu graças ao Dom Baixo encontrou lá embaixo sim encontrou lá embaixo e fez subir e veio é assim mesmo que as pessoas devem ser precisam de mim acham que eu tenho que eu vou fazer parte do crescimento da própria nação não é com a informação que vai passar então por que não qual é o problema e não veio aqui por ser Casa CE você não veio não não você foi convidado a estar aqui veio estou a falar da Casa CE hoje porque você subiu e eu tenho que agradecer esse gesto mas afinal onde é que nós estamos aí esse corte geracional vai prevalecer sempre eu costumo ter medo doutor Alexandre que nós vamos um dia chegar até 1973 isso é impossível que eu já o dizei mas 2000 não vamos chegar até 1973 até ao nível da produção de Angola lembra-se da produção de 1973 para chegarmos até 1973 temos que andar para frente 80 anos eu estou com medo não vamos ter mais produção mundial de café não vamos ter produção mundial de algodão quer dizer também um pouco o corte geracional também o corte geracional e por que muitos meninos muitos jovens não sabem disso não sabem disso mas qual é o vosso trabalho afinal doutor Alexandre por isso que eu ouço muito em diferentes órgãos de divulgação dos valores aquele conceito de raízes raízes quando fala divulgação as nossas raízes não passa não passa sem ter em conta esta forma de não haver cortes geracionais a geração aliás a cultura o que é é a transmissão de conhecimento de geração para geração essa razão porque subsiste e tem a dignidade constitucional das autoridades tradicionais é lá onde radica a nossa cultura os nossos hábitos as nossas tradições estão lá o poder o poder tradicional portanto isto é há há agora uma consciência diferente as pessoas já procuram buscar as raízes não haver corte e algumas famílias já exigem os filhos aprenderem pelo menos o botarde dê-me água por aí fora na língua local no caso concreto aquilo anda pedir não quero contrariar tanto o seu raciocínio porque não é este o estilo do programa mas é para dizer que das únicas pessoas que eu conheço que escreveu sobre a cultura tradicional angolana dentro dentro da perspectiva daquilo que é conceito sobre deixa eu ver se eu ainda me lembro o nome é o Chico Adão que é mais velho Chico Adão que foi deputado que tem um livro que fala sobre aquilo que falou a bocado da transmissão não é só a transmissão ele fala de um aspecto que é extremamente importante julgo eu que todos nós devíamos cultivar que é o direito costumeiro quando nós temos autoridades tradicionais subjaz na cabeça de muitas pessoas que as autoridades tradicionais estão alencadas ao poder ou seja estão alencadas a quem está no poder as autoridades tradicionais são independentes autoridades tradicionais elas fazem o julgamento daquilo que eles ali cooperam Joaquim Dombas eu só queria só queria cortar para dizer o seguinte eu estive a tempos com o rei Mvulacabó eu sei que é o rei do Dundongo estive com ele em 45º da linha do Dundalac e lá eles disseram que esse termo autoridade tradicional é um erro porque eles são autoridades locais não querem esse nome não querem esse título autoridades tradicionais não existe dizem eles e nós continuamos e autoridades tradicionais surge por quê? na perspectiva do que você disse quer dizer que são alencados pelos membros pelos políticos é a bondade é a bondade quando a gente diz autoridades justamente está-se a dar relevância porque antes não tínhamos nem tínhamos dignidade constitucional antes quando? antes antes 2010 não, não, não antes de 2010 com a entrada em vigor dessa nova constituição deu-se uma grande relevância às autoridades tradicionais por que que se diz autoridades tradicionais? estamos numa república as autoridades tradicionais mantém mantém portanto aqueles poderes inerentes aos seus hábitos e costumes cujos poderes são transmitidos de acordo com a a consanguinidade não, o doutor Alexandre qualquer dia vai voltar por conceito desculpa-me só vai voltar aqui para este programa para estar diante de pessoas que fazem parte dessas autoridades em traspas tradicionais e ele vai explicar por que que não são autoridades tradicionais eu fui lá o local por quê? o conceito local essa coisa tradicional exato por que que eles fazem parte do poder local o poder local hoje no âmbito da descentralização do poder republicano encontramos as autarquias e o poder tradicional que é local quer dizer que de facto não podem ser não podem estar a roboca das autoridades do Estado tampouco das autoridades autárquicas são autoridades são soberanos são soberanos são soberanos e dá-se essa dignidade se hoje aqui ou acolá há um aproveitamento dessas autoridades tradicionais portanto são erros são erros de procedimento são aproveitamentos políticos e por aí de resto constitucionalmente são soberanos são portanto autoridades que nada tem a ver com o Estado angolano mas o deputado há pouco tempo disse que só agora em 2010 é que eles têm valor como autoridade mas desde a independência eles não têm valor nenhum será que tiveram mais valor no tempo colonial é a pergunta que eu lhe faço por que Angola nós agora independente não concedemos valores à autoridade local porque houve grandes cortes houve foi no propósito não não aquilo foi uma consequência derivada da guerra prolongada ok ok desde 1935 até 2002 só foram guerras então as autoridades transnacionais em determinados locais eram postas hoje o Miguel vai ser soba desta região e isto porque é militante se não for posto é tem uma sorte só Deus que diria então é isto e depois houve períodos que as autoridades os sobas os sobetos e por aí fora nomeados tinham que ter primeiro um cartão de militante tanto de um como do outro lado tem que ter a confiança política que para ter os seus súbditos sob a a sua liderança próximo de quem está a controlar a região se fosse a parte republicana tem que ser o indivíduo indicado pelo poder político instituído se fosse na parte da rebeldia tem que ser indicados pelos outros companheiros que rebelaram institucionalmente então como consequência as autoridades tradicionais o fato de ser a autoridade tradicional já era risco de vida muitos membros das autoridades tradicionais muitos sobas foram mortos por quem? por todos nós por nós nós mesmos nós matamos sim claro então onde há guerra morrem homens não morrem moscas não sabe por que não morrem moscas? porque é como aconteceu ali naquela zona do Ocavango os elefantes e os leões fugiram morrem embora mas nós não conseguimos fugir morremos mesmo agora estão a regressar foi um erro do qual nós nunca mais devemos voltar lutamos para que? e vou dirigir isso hoje aqui em Dombás que é jornalista lutamos para que? para hoje sermos mais partidários do que angolanos? temos ter cidadania quando esses partidos vão deixar de ter essa militância mais importante que os angolanos? não estou a pensar nisso ainda não primeiro é angolanidade não primeiro é partido não é o que nós vemos aqui é o que eu vejo então é errado porque a política tem ética mas às vezes não tem moral bom moral não vamos generalizar isso porque mesmo numa organização política casa C ou seja qual for outro partido há pessoas que procuram procurar importamente dentro dessa organização a necessidade de em primeiro lugar estar o estado angolano os angolanos depois os interesses os interesses portanto partidários porque os interesses partidários e porque que surgem partidos políticos o homem dos níveis quereria nivelar isso são os interesses vai lá a aplicação da aplicação das políticas conducentes ao melhor tratamento dos angolanos não mas eu também desculpa o mundo operando o mundo operando de cada sensibilidade resvala na criação de partidos políticos mas eu queria fazer valer aqui uma coisa que pode lembrar efetivamente ao doutor o que que é político e eu vou dizer aqui ao jornalista eu acho que um político por minhas palavras é um elemento não é que trata do plano do estado em benefício da população sim mas costuma ser não quem pensa o contrário isso não é político mas é não é o que eu vejo é não a razão de ser do político a razão de procurar atingir o poder político é no fundo no fundo a realização dos interesses coletivos os interesses no nosso caso concreto do povo angolano todos ponto de partida de chegada são os angolanos se é o gole se é português se é nos Estados Unidos quem não não prestar a maior atenção para a resolução das necessidades da população não não está não está a perseguir os objetivos lógicos da criação mas atenção doutor Alexandre Sebastião André vocês os políticos estão a meter muita mão no bolso estão a meter a mão no bolso porque hoje o que você está a falar repatriar o dinheiro roubado correto é novo isso não isto falando homem sabe como é olha disse aqui o Dom Bajo com muita precisão o ser humano é por natureza um egocentrista ok e narcisista também é egocentrista e por essa razão é que indivíduos singularmente considerados dentro de uma organização tem a comportamento dessa natureza lhe lhe dado um cargo público para servir mas acaba de servir-se a estes não serve quem pune é naturalmente temos os tribunais como um órgão um órgão de soberania independente mas é independente aqui os tribunais são independentes não constitucional aliás tivemos tivemos a dia o quinto o quinto congresso ou a quinta conferência das jurisdições das constituições africanas justamente para nivelar a nível da África os princípios fundamentais que norteiam um país cujo epicentro de qualquer lei é a constituição as constituições têm nos primeiros livros o problema portanto dos diretos e deveres fundamentais dos cidadãos porque é a razão porque o cidadão é membro é parte estruturante do Estado não há não há Estado sem povo então é esse povo que é a força viva movente falante pensante que deve a quem deve repousar todo exercício que se faça por qualquer órgão indivíduo ao serviço portanto aos serviços públicos mas devia mas não há isso é tudo conversa isso é tudo conversa embolsar-se sabe por que é conversa? porque estamos a ver agora o quadro em que há hasteagem de mais de 20 anos cerca todo mundo sabe os políticos sabem mas estou a ver uma criança numa fotografia debaixo da parte traseira de uma vaca a tomar banho e onde estão os políticos quando segundo oiço segundo leio e agora temos cada vez mais informação de um estudo feito pela Universidade Católica em que desde 2002 a 2014 Angola produziu 468 bilhões de dólares e o dinheiro desapareceu todo isto é conversa não há gerações há gerações vou outra vez ao dobaixo e para não haver portanto sequência aí tem que haver mesmo corte ok a corte de gerações tem que haver foi uma geração política que não quem recebeu agora está lá fora e lá fora eles estão aqui dentro com uma vaidade ainda por cima estão no governo estou a aproveitar a CILA não estou a falar de CILA não é do Estado é do nosso país estou a falar do país não estão as coisas 468 mil milhões de acessíveis de uma produção olha até acho que aqui uma coisa curiosa quando nós falamos de um limite o limite foi 2014 de 2002 a 2014 12 anos em 2014 anunciaram a crise financeira quando 468 mil milhões deviam fazer parte e são os pontos está bem claro está bem claro e por isso é que os angolanos estão avisados agora sabem perfeitamente onde está em que circunstâncias foram esses valores e que a organização esteve portanto a proteger este comportamento e eu tenho dito que comportamento dessa natureza não se compara com um cidadão que comete o crime de homicídio este pode apanhar 10 anos mas quem comete um homicídio agora quem comete um homicídio apanha mais ou menos muito menos em relação a indivíduos que levam bilhões e bilhões de dólares e põe a população a sofrer sem medicamentos sem hospitais sem professores sem escolas sem universidades e sem medicamentos e os cidadãos velhos e crianças as crianças não conseguem é com dificuldades que atingem os 5 anos de idade os velhos com grande dificuldade que atingem 70 anos portanto as crianças com o risco de até 5 anos morrerem os velhos não conseguem atingir os 70 anos quer dizer se está a sobreviver com os 70 anos porque não há assistência médica não há assistência medicamentosa não há hospitais não há nada não há professores não há desenvolvimento técnico tecnológico local porque os velhos estão fora então esses são homicidas portanto cometem genocídios veja a crise da febre amarela quantos quantos milhares de crianças faleceram aliás eram 5 mil mortos por dia então isto é genocídio 5 mil mortos por dia mas não vou envolver não vou lhe envolver não vou lhe envolver não é problema sim então enquanto cidadão sim enquanto cidadão sim tem direito a resposta eu também claro devia ser explicado onde é que esse dinheiro foi por exemplo não é só o facto de eu ser jornalista que não tenho o direito de não interrogar ou seja de não saber porque esta é a minha missão interrogar eu não estou aqui neste caso a interrogar as autoridades do estado mas estou a querer saber junto das autoridades do estado onde é que este dinheiro vai é muito dinheiro isto é um poder não é o quarto poder é lá fora é o quarto poder acho o quarto poder deve ser por isso que Juliana Sanches hoje está a ser levado às barras do tempo e corre o risco de apanhar não 150 anos se for ao estado do estado da América pode levar prisão perpétua pode levar prisão perpétua e de acordo com a lei norte-americana aquilo pode andar na volta dos 377 anos de cadeia ou seja olhando para Juliana Sanches e para a geração dele que vem daqui a mais 50 anos eles mantêm presos então nunca mais haverá futuro porque quando determinam que o Miguel está preso até os seus filhos mesmo que não vão para a cadeia acabam estando presos e é porque é na Europa aqui nesse lado da Europa se for na Coreia do Norte só para ver o jornalista o jornalista é este é este instrumento que às vezes o mal utilizado né mal utilizado é levado ao colo para divulgar aquilo que são as pretensões políticas mas é preciso olhar que o jornalista é intercessor do poder e da população porque se o Miguel não estiver aqui no ar a população não lhe ouve claro e então o jornalista é este que chega o político e pergunta porque é que roubaram os 150 milhões e o povo depois vai lá Miguel manda ou vai lá junto da população para saber quais são as expectativas de vida daquela população diante desses 150 milhões mas é para aqui eu só queria perguntar então porque nós não somos mais importantes que os políticos porque o jornalista não é mais importante que esses políticos que até roubam e deixam roubar levam dinheiro lá fora e não há tribunal não há nada é tudo aqui conversa porque porque os jornalistas não são mais importantes que eles porque nós temos uma deficiência mudar é muito difícil mas não mudar é fatal e quem diz isso é Leandro Carnal eu quero transmitir diante de alguns alguns jornalistas e de algumas pessoas interessadas para dizer qual é a expectativa do jornalista diante dessa situação ou seja mudar não é o jornalista que vai mudar é quem vai lá para mudar porque o poder político olha para o jornalista como um fuzileiro diz este gajo vai me estragar a cena por isso mas o jornalista o poder do jornalista mas o jornalista está lá está lá exatamente para evitar que ele cometa os excessos é um equilibrador é um homem que vai fazer com que quando ele estiver a liderar ele lidera com ética e o povo vai manter a confiança porque o Miguel Neto vai transmitir o que o político está a fazer se ele estiver a fazer com ética o jornalista não é o fuzileiro eu acho que quando ele não estiver a fazer com ética ele olha para o jornalista como um fuzileiro esse gajo vai me matar e por que o político tem mais valor que tem valor aqui em África não deveria ter valor nenhum mas é a nível e outra coisa não estou a falar aqui não estou a falar da Angola porque Angola é um caso sui gênesis está aqui agora está visível no Brasil também está demonstrado mas no Brasil se hoje como é que ele chama o Lula está preso é por um triplex por causa do político nunca ele não roubou por causa do poder político Miguel o poder político o poder político quis o Lula na cadeia não mas o Lula o jornalista hoje trouxe o Lula quase só mas o Lula se está na cadeia é por causa de aqui na Nyeria para Angola é Nyeria um triplex deve ter roubado mais um caminhão e mais algum dinheiro que deu o filho mas aqui 468 bilhões de dólares apareceram por isso que indo ainda para o campo político é que hoje a nível mundial e com maior incidência em África onde portanto as próprias Nações Unidas já pressionam através de outras agências e outras instituições internacionais que deve haver deve implementar-se as alternâncias nas lideranças nós estamos num período em que estivemos num período aqui em África em geral em que as alternâncias eram impensáveis portanto está um poder os pais das independências por exemplo estão no poder é estar no poder forever e criar o ambiente para enraizar-se cada vez mais e que se aproximasse era portanto tem um destino fatal portanto a estes como já é muito conhecido sobretudo os jornalistas utilizam muita expressão o poder corrompe corrompendo estando longos anos no poder você torna a si mesmo um corrupto e todos que estiveram à sua volta amigos familiares e outros tornam-se portanto também criam criam o grupo intocável o disco duro da corrupção e donos do país mesmo hoje no nosso país se formos qualquer canto encontramos que tem dono vai lá nos prédios vai a essa margem vai a Barra do Coanza vai a Malagem vai a... tudo tem dono é o que eu estava aqui a dizer tudo tem dono entretanto as próximas gerações não sei onde parariam se não se desencadeasse agora esta política que eu gosto de ouvir esperamos que se faça corrigir o que está mal o abocanhamento ilícito que houve durante esse período todo de poder é desde a independência e com maior ênfase a partir portanto de 2002 a altura em que foi alcançada a paz a paz nos trouxe esse problema antes não havia muito disso mas a paz trouxe-nos como problema o abocanhamento incomensurável de valores que foram para fora e o país também encontramos zonas territoriais no nosso espaço geopolítico praticamente está dividido e as próximas gerações falam daqui a 50 anos daqui a 30 anos o país não aumenta Angola tem 1 milhão 246 metros 700 metros quadrados e já está com 28 milhões o país não vai esticar e a população vai aumentando ok então mas também outra coisa aqui esse censo é justo eu não acho justo esse censo um censo de duas semanas para um país um país com 125 milhões de hectares fazê-lo em duas semanas o censo são estimativas estimativas mesmo com estimativas não há país nenhum no mundo que tenha o número certo mas espera aí não há mas espera aí por isso são estimativas desculpa-me não desculpa-me são estimativas mas a estimativa é feita dentro de um prazo que vale a pena então você vai fazer o cálculo a estimativa de um país como este em duas semanas de dia 16 de maio a 31 de 2014 é impossível duas semanas é provável é provável que consigamos acertar porque a probabilidade de cada um de nós ter filhos é por via de regra hoje mais baixo em relação ao tempo dos nossos pais e é mais baixo na zona urbana sim não atenção não eu quero falar aqui como é provavelmente na zona urbana hoje se verifica isso mas já há zonas de Angola zonas periurbanas se quisermos mais lá para dentro Angola aquela Angola profunda que há famílias hoje que já olham para o número de filhos também porque já sente esse facto que nós hoje estamos a constatar que este dia a gente já sente que não tem muito gado porque os conflitos hoje são assim pequeníssimos e então eles olham para esse problema e diminuem não é que tenham que diminuir mas não fazem muitos filhos eu posso sem muitos muitos erros aqui a serem cometidos duvido que nós encontremos famílias que tenham mais de cinco filhos agora no interior é muito muito raro hoje cinco filhos cinco filhos no interior é a média mínima que se faz e antes nós tínhamos mais velhos que tinham dez filhos os sobas por exemplo eu conheci o soba o soba da Bela Vista não sei se conhecem Bela Vista que é aqui perto depois do Bengo e o soba tem filhos em todas as aldeias onde nós passamos ele é o dono de toda aquela aldeia porque tem filhos naquela zona toda então eu não acredito que o filho do soba hoje vá fazer o mesmo número de filhos olha ontem foi foi tomou-se o soba do reino do Tiaca no Amo estava lá com as suas duas mulheres e a reproduzir portanto esta 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 afirmação podemos encaixá-la na zona periurbana nas zonas rurais não para eles a riqueza é nos filhos olha e por falar da riqueza dos filhos são os filhos e eles reproduzem só uma região que na verdade pode cair na lógica do Dombás os ganguelas não fazem muitos filhos no máximo três filhos e Angola está contente não e parece que o nosso político o nosso deputado está contente mas há uma coisa no tempo colonial e você mesmo os velhos sabem os portugueses fomentavam os filhos na família pagavam cada vez mais para se ter filhos porque o país é muito grande não vamos permanecer com 30 milhões de filhos de gente com cerca de 30 milhões é muito pouco então Angola não nem sequer quer dizer hoje estamos a deixar de fazer filhos não há condição nenhuma do Estado pagar um bocadinho mais fomentar para nós termos mais gente quando Nigéria tem 900 e tal mil quilômetros quadrados e tem 177 milhões de habitantes então agora não vai fazer nada vai ficar mesmo assim os políticos vocês mesmo lá na Assembleia não vão fomentar isso note hoje hoje socorra-se no chamado abono familiar hoje temos o abono familiar de quanto? hoje é quanto? pois é isso não ajuda isso não ajuda é uma dinheiria que nem chega para comprar uma pastilha isso não ajuda outra coisa não ajuda deputado desculpa só queria ajeitar o deputado lembra-se no tempo colonial nós angolanos quase não pagávamos propinas pagava-se essencialmente pública aí o regime de então tinha portanto a missão da chamada civilização da população indígena para aparecer claramente junto das nações unidas o papel que ele chamou papel histórico e divino de civilizar o povo daí que buscavam ultimamente mas não se pagava não se pagava e agora nós pagámos cento e tal mil coanzas para crianças porquê? vocês nunca viram isso não precisa né? não não de modo algum é uma preocupação outra coisa que eu queria saber eu já ouvi dizer que qualquer dia o crime de corrupção passará a ser um crime contra a humanidade como é que vai ser em logo? ah sim é mesmo contra a humanidade era bom a corrupção era bom a corrupção olha nota que o mundo todo e no no quadro desta globalização tal como os direitos humanos a corrupção também está a ser levada como um crime transversal um crime que vai para além das fronteiras porque afinal a corrupção não se cinge nesse espaço geopolítico já já tem implicações extra-fronteiriça daí que tal como se combate os direitos humanos porque a corrupção é o inimigo número um dos direitos humanos então eu queria dizer o seguinte hoje roubo passou a ser cultura em Angola não não é um minuto então se você rouba durante estamos a falar há pouco tempo do furto desse crime de furto no estado desde quando o do o 70 então é cultura cultura que é costume costume é hábito Miguel eu acho que estou certo ou estou errado o doutor não passou a ser cultura roubo aqui passou a ser uma cultura por isso é que os tribunais não tem peso para julgar isso ou estou errado não está errado os tribunais ainda não tem aquela dimensão necessária que a própria lei confere que a constituição confere daí que agora há uma forte pressão nacional e internacional para a independência efetiva dos tribunais independência não só dos tribunais como como estruturas mas também como independência dos próprios juízes e dos processos portanto estar bem protegido da das interferências das influências políticas do tráfico de influências e por aí portanto nós se de acordo com o que é a África porque a União Africana parece que não está dando alguns passos timidamente mas está dando alguns passos no sentido de pôr a África pôr os membros da União Africana na linha para não estar muito na cauda desse desenvolvimento desse desenvolvimento globalizado portanto neste mundo conectado porque na verdade as Nações Unidas estão a desenvolver um papel preponderante e estão por cima da União Africana como o órgão como portanto a instituição continental como instituição mundial para poder levar a cabo as políticas universais em prol da humanidade nos Estados dos seus membros por isso é que criaram-se esses blocos regionais portanto agora temos a zona de comércio livre da África cair por aí fora mas isso tudo é conversa não é conversa estou a dizer como cidadão angolano estou a falar como cidadão angolano não estou a falar como um partidário mas olha pena é que hoje a conversa não estou a falar como cidadão um minuto só pena é que hoje a conversa deslizou para o político mas também já não temos muito tempo e temos aqui uma senhora como está tudo bem? estás bem está tudo bem? tudo bem sim senhora como vem é angolana você? do lado do meu pai angolana? o pai é de onde? Luiz Luiz? é Mocongo pai é Mocongo e a mãe? Antiana de Martinique isso só para dizer que ela está fazendo um esforço em falar um pouco em português porque é um esforço muito grande mas onde é? Bruxelles em Belgique em que? em maio 86 é a primeira vez que você vim aqui? é a primeira vez? a primeira vez em Angola é a primeira vez? a primeira vez como você vê isso? como você vê isso? tem muita coisa a fazer e... pousseria tem muita coisa a fazer poussiagem Olha, sim, sim. Há muita coisa a fazer. Bom, estou a falar com a Massinga Zinga. Olha só, o pai de... Massinga Zinga. Massinga Zinga. Massinga Zinga. É a belgica... Como te apela Massinga? Você é Massinga Zinga? Não, em belgica, a gente se chama Maite. Maite? Maite é o diminutivo de Maria Teresa. Maria Teresa. A velha ainda por cima. Quer dizer, ela tem mais de nós do que das antilhas. Então, ela, você é dança? Eu sou dança e empreendedora. E empreendedora? Ah, ok. E empreendedora. E da Serena é empreendedora. O que você faz como empreendedora na belgica? Na belgica? Então, desde pequena, eu danço muito as danças jamaícãs e as danças angolaisas, afroas, kuduro, cabetula. Ah sim, nossa terra. Olha só, nossa terra. Eu faço isso. E em... Universalização. Universalização. En faisant mes recherches, eu me suis rendu compte que muitos dançantes não prenaient o tempo de bem aprender a cultura. E, assim... Ah, ok. Caribeen, de dança e de cultura, onde eu organizo des cours de dança, onde eu posso aprender o nome dos pas, de onde isso vem, de porquê. Eu não sei falar francês, não sou eu. E o que eu tenho que traduzir os ouvintes? Não, não, sim, sim. Não, olha. Os ouvintes já devem estar a ligar para ti. Estão a ligar para saber. Eu também não sei falar francês. Estou só aqui. Já me debruia. Já me debruia. E, então, quero tentar contactos aqui para descobrir um pouco daquilo que ela falou da nossa cultura. Essa nossa cultura, pena que ela... Pronto, ela chegou um bocadinho tarde, não deu para falar um pouco mais. E para fazer tradução, porque eu também, mesmo para traduzir, eu também nem sei se falei bem. Falei só. Já fala? Já fala? Já está bem. Ah, acertei, afinal. Então, o objetivo dela, grosso modo, é a cultura, é a música, é a dança. Ah, e aí ela, e aí ela, e tu vai lá sair daqui a quantos tempo? Deux semanas. Deux semanas. Tu peux arriver, tu peux retourner samedi? Samedi prochain. Tu viens? Ok, é, plutôt, hein? Plutôt. Oui, porque, eu posso dizer, pra vir mais cedo, pra gente conversar um bocadinho. E, 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 tu peux apontar aqui, amener ici um traduzir? Uh, mas, la semana próxima, samedi, eu parto. Ah, tu pars samedi? Samedi soir, à quelle hora? Ah, 21h. 21h. Ah, tu peux passar aqui a 20h? Ah, peut-être, on va voir. Bom, ok, um abraço, doutor, muito obrigado por ter vindo. Doutor, muito obrigado por ter vindo, deputado. Ok. Desculpa-me a forma como falei consigo. Não, 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 por amor de Deus, eu não estou aqui como deputado, a gente está um pouco, pô. Pois, pois, está aqui como se fadão. É tudo ao mesmo nível. Ao mesmo nível, sim. E, aqui, o meu querido Joaquim Dombaix queria dizer que vai fazer uma palestra, então, não é? É só para isso? Vou, vou, vou fazer uma palestra, na próxima semana. Onde? Vai ser na Casa da Juventude, vou abordar... Casa da Juventude em Viana. Em Viana. Sim. Vou abordar... A que horas? Começo às 10h. Da manhã? Da manhã. Ok. E a temática é jornalista e como identificar as expectativas. Ou seja, a maior parte de nós, e isso vai acontecendo cada vez mais... Nós já terminamos o tempo. É só para dizer, então, às 10h, do próximo sábado, na Casa da Juventude, vai ser o quarto poder, o quarto poder neste caso. Ou o poder está no quarto. Estamos juntos, o Sr. Dr. Alexandre Sebastião André frisou ali e remarcou ali o nível, entrou muitas vezes a sua palavra, afinal, gosta muito da sua frase, e estamos juntos. Um grande abraço por esta emissão hoje, 24ª edição do Ponto Encontro, programa Começou no dia 5 de janeiro de 2019, aqui na MFM.